Olá, amigos do Aliança. Eu sou Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo. E eu estou aqui hoje para, junto contigo, cumprir uma missão dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Formar o maior partido conservador de direita do Brasil. E não é difícil não, é bem simples. Se você assistir esse vídeo curtinho até o final, você já vai ter feito a sua parte. Olha só como é que é fácil. Tudo começa com o primeiro passo, que é acessar o site www.aliancapelobrasil.com.br e iniciar o preenchimento da ficha de apoiamento online. É muito simples. Em poucos passos, você preenche seu nome completo, título de eleitor, zona, sessão onde você vota e seu e-mail. Se quiser lembrar o número do seu título, é fácil. Clique aqui e no site do TSE, você coloca o seu nome, sua data de nascimento, o nome da sua mãe e lá vai achar todas as informações que precisa. Selecione o estado onde você vota. Confirme que não está filiado a outro partido político e clique para gerar a sua ficha de apoiamento. Pronto! Você já pode acessar a sua ficha de apoiamento, que já está preenchida. Imprima a ficha com seus dados já preenchidos e assine com cuidado, semelhante à assinatura do seu título de eleitor, para dar tudo certo na hora da conferência da ficha pelo TSE. Neste campo, declaro sob as penas da lei, uma pessoa próxima pode ser um parente, amigo, colega de trabalho ou alguém que presenciou seu apoiamento, que preencha neste campo o nome legível e o título de eleitor dele ou dela. Será como uma testemunha de que você está apoiando a criação do Aliança pelo Brasil. Eu sei que o processo é burocrático, mas dá para vencermos juntos. A sua assinatura, a ficha, o preenchimento, tem que estar tudo bonitinho, não pode ter nenhum erro. E só mais uma coisa, para a sua assinatura ser válida, você não pode estar filiado a nenhum outro partido político. Se você tem alguma dúvida de como fazer isso, no site do Aliança tem explicadinho como é que se faz. Acesse o site oficial www.aliancapelobrasil.com.br Siga os procedimentos abaixo para se desfiliar do seu atual partido. Clique no link e baixe os documentos que devem ser preenchidos e assinados. Vá à sede do seu partido e formalize sua desfiliação. Não se esqueça de guardar uma cópia. Apresente a cópia no cartório eleitoral e, em caso de dúvida, entre no site do Tribunal Superior Eleitoral. Você está a poucos passos de se tornar um aliado. Pronto! Agora é só levar a sua ficha até os correios e enviar para o estado onde você vota. Por exemplo, eu estou falando de Brasília, mas eu voto em São Paulo. Então eu teria que enviar a minha ficha para São Paulo através dos correios. Se você tiver ainda alguma dúvida, na própria ficha tem lá o passo a passo para a caixa postal que você deve enviar. Viu como é simples? Com a sua dedicação ajudaremos a construir um partido verdadeiramente conservador. Um partido que defenda a família, o direito à legítima defesa. Um partido que seja patriota, anti-aborto, que valorize o homem do campo, que resgate autoridades, professores e policiais. Um partido que tenha Deus no coração. Esse partido, meus amigos, é o Aliança pelo Brasil. E se puder, compartilhe ao máximo esse vídeo, por favor. Beleza? Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.